O pavilhão da agricultura familiar continua sendo um dos maiores atrativos das feiras. Um lugar para degustar e se encantar com os produtos do meio rural. Na última edição da Expo Direto, o pavilhão contou com quase 200 estandes entre agroindústria familiar, artesanato e flores. Expo Direto, o pavilhão da agricultura familiar. Este ano com 194 estandes, divididos entre agroindústria familiar, artesanato e flores. Vamos falar agora com a dupla de irmãos, a Andriele e o Anderson Cole de Bela, lá de Frederico Vestifale, estreando, debutando na Expo Direto. O que você está achando da feira? Uma feira maravilhosa, está superando todas as expectativas de venda e de público. Estamos adorando fazer e mostrar o nosso produto aqui. Anderson, o que vocês trouxeram para cá? Nós trouxemos salame e copa. A gente tem um diferencial que as nossas copas são todas em um tamanho pequeno, que daí não envulta muito valor. Aí a população, o público está gostando e está saindo muito. A gente está muito satisfeito com o resultado das vendas. Quantas pessoas da família trabalham na agroindústria? Cinco pessoas. Quem são essas pessoas? O meu pai, o meu noivo, eu, o meu irmão e o pai do meu noivo. Você tem quantos anos, Anderson? Tenho 20 anos. E você é um jovem, 20 anos, trabalha na agroindústria familiar. O que você acha disso? A renda que você recebe, dá para você ser feliz? Olha, eu sou muito satisfeito porque eu estou trabalhando para mim, eu estou fazendo as coisas para mim, é meu sonho, e eu gosto de trabalhar para ver as coisas crescer. E o resultado está sendo muito satisfatório. Eu trabalhava na área de educação infantil e decidi largar tudo para começar o sonho que é nosso, da nossa família e de todo mundo. E estou adorando, tá? Estou adorando trabalhar com todo mundo junto. O que vocês encontram aqui no pavilhão? Para comer? Tudo. Queijo é maravilhoso, salame, copa, tudo que não tem em São Paulo, assim, barato e de qualidade. Qualidade. Você está gostando? Menina, eu estou amando, levando encomendas para a família de salame, coisa que a gente não tem lá barato, assim. Em São Paulo? Em São Paulo, não tem nada disso aqui, ó. A gente vem com uma mala sempre, todo ano, para levar coisas da agricultura familiar. O que você encontra aqui no pavilhão? Cultura gaúcha, muita comida gostosa, salame, queijo, erva mate, sucos. E a gente veio fazer um passeio em família. Um dia gostoso. Ah, os artesanatos são muito, muito lindos, 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 lindos. Vai comprar alguma coisa? Vou, vou comprar, sim. Com certeza. Com certeza.